Olá, eu sou o Fernando Henrique, eu sou apresentador do podcast Chama 10 Deports que fala sobre DevOps, Lean, Agile, etc. Também vocês me conhecem de alguns posts sobre DevOps e coisas relacionadas. Eu vou estar no dia 15 de setembro no DevOps desde Porto Alegre para falar sobre os quase, ou os 10 anos de DevOps. E aí, o que foi, o que é e qual é o futuro desse negócio que pega fogo e que é o puzzle do momento. Então, espero vocês lá, as inscrições estão acabando, sempre na última hora nunca tem ingresso, então espero vocês. Valeu, abraço!